Rapaziada, a partir de agora eu não tenho mais Codiguinhos, beleza? Eu não vou sortear mais Codiguinhos, eu não vou mais pegar Codiguinhos com a Garena. Então, não adianta mais me pedir Codiguinhos, beleza? Foi legal enquanto durou, foi bacana poder distribuir os Codiguinhos pra vocês aqui. Isso é uma estratégia muito legal pra ganhar seguidores. Agora, todos os Codiguinhos que eu ganhar, eu vou dar pros influenciadores aqui da Los Grandes, eu vou dar pra Los Grandes, mas eu nunca mais vou sortear Codiguinhos aqui no meu Instagram, beleza? Então, se você tá aqui por causa de Codiguinhos, se você me segue, se você ativou as notificações pra receber Codiguinhos, pode desativar, entendeu? Não precisa mais vir, não vai ter mais Codiguinhos, acabou. Não entrego mais Codiguinhos, porque... Diz seu gato, porque eu tô com um novo propósito, tá ligado? De... Mano, vou explicar. Gente, eu não quero ter seguidores que só querem... que eu posso oferecer, tá ligado? Até na vida, né, a gente fica triste pra caralho quando só tem pessoas que querem sugar a gente. Então, nas minhas redes sociais eu não quero mais número fantasma. Eu quero que vocês me sigam porque vocês realmente gostam de mim. E é isso, tá ligado? Simplesmente pelo fato de gostar. Eu quero que vocês me sigam porque querem o Codiguinhos. E é muito chato, às vezes a gente passa por um momento de crítica, né? A gente tá tomando reja aí na internet, às vezes gente falando coisas minhas na internet, gente me criticando e tal, gente falando asneira. E às vezes eu percebo que vocês sumiram, tá ligado? Parece que vocês foram embora, mano. Tipo, eu recebo pouco feedback, tá ligado? De live. Eu lembro quando antigamente eu finalizava a live, eu vim aqui no Instagram, é muita mensagem. Tipo, nossa, hoje foi legal, você foi ruim nisso, você falou aquilo, não deveria, mas gostei daquilo, outro, etc. Eu finalizo a minha live, mano, eu entro aqui e só tem Codiguinhos, 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 Codiguinhos. E tipo, mano, eu tô numa fase que eu não tenho mais paciência, sabe? Tipo, eu não quero mais o seguidor fantasma, que só quer a bosta do Codiguinhos, tá ligado? Tipo, mano, eu sou uma pessoa que tô passando... Essa semana eu me envolvi em muita polêmica, eu falei muita coisa, eu fui muito mal interpretado, muita gente querendo me denegrir, muita gente... Eu não sei porquê, cara, tipo, é um simples fato de querer, tá ligado? E eu sinto falta de vocês, eu sinto falta de um público real, que realmente curte a minha pessoa. Eu lembro que um tempo atrás eu fui banido pela Garena, e vocês foram lá na página da Garena, e mano, vocês detonaram e falaram devolver a conta, que não sei o quê, e vocês falaram um monte de coisa. E mano, eu me senti abraçado naquela época, foi a partir daí que eu comecei a falar família. Lembra que eu não falava família, criticava quem falava? Então a partir daí eu comecei a chamar vocês de família. Porque eu sinto falta, mano, tipo... Essa semana eu fui criticado um monte de coisa e tal, sei que eu errei, falei algumas coisas e tal. Teve muita polêmica, falei muita coisa e tal. E eu sinto falta, mano, tipo, parece que eu não tenho mais vocês, tá ligado? Tipo, eu não vejo ninguém mais me defendendo nos comentários, eu não vejo mais ninguém, mano, parece que eu tô sozinho, tá ligado? Então, tipo, passo pra um momento difícil, gente, a melhor coisa de ser famoso é receber o carinho dos fãs, a melhor coisa de ser famoso é isso. E tipo, às vezes eu sinto falta, mano, tá ligado? Sinto falta, tô assistindo falta. Sinto falta. Eu não tô falando de público, de live, eu não tô falando de views em vídeo, não. Tô falando de sentir falta mesmo. Eu dei uma entrada no Facebook agora e eu não sei porquê, mano. As pessoas tão me odiando, assim, do nada, tipo, tá todo mundo criando ódio contra mim, tá ligado? Parece que... Não sei, mano, parece que eles... Ah, mano, vamos odiar o gato esse mês, tá ligado? Ah, foda-se, vamos odiar o gato. Eu entrei em alguns grupos, vendo algumas coisas e essas coisas a gente não pode ficar vendo, mano, que só afeta a gente. Mas o que me deixa triste é que, tipo, parece que vocês sumiram, mano. Velho, vocês não podem deixar alguém ficar falando merda minha, velho. Vocês são meus fãs, velho. Eu não tô falando que você tem que passar o pano em tudo que eu falo. Quando eu errar, me xingue, mano, vem falar que eu errei, pelo menos, tá ligado? O meu canal, tropa, vai virar um canal de vlog, beleza? Então, quando acabar essa doença desgraçada aí, a gente vai fazer daily vlogs, vou viajar pra caramba, vou produzir esse tipo de conteúdo pra vocês. Mas tem muita coisa que eu produzo. É exclusivamente por vocês, somente por vocês. Vou dar um exemplo. Eu tuneio meu carro. Porra, eu não quero mostrar meu carro, mano. Tipo, meu carro é um carro simples. É um carro simples, tipo, é um carro de entrada da BMW. Não fiz nada demais. Eu botei um turbo, botei uma saia. E vocês pediram, não, mostra o carro, mostra o carro. Eu vou mostrar o carro pra vocês. Eu vou criar um conteúdo. Já tô pensando aqui, trabalhando, escrevendo. Algo legal pra vocês, mas é por vocês. Não é pelo dinheiro, não é pelas views. É por vocês, entendeu? Essa é a relação. Eu faço coisas por vocês, vocês fazem coisas por mim. Mas, às vezes, eu tô meio desmotivado. Porque parece que eu tô só... Então, fica aqui o meu sermão pra vocês. E quero voltar a chamar vocês de família. Tipo, vocês continuam aqui me assistindo? Tipo, os meus ristos estão dando, em média, 500, 600 mil views nos ristos. Então, tipo, mano, vocês não desapareceram, velho. Vocês estão aqui, tá ligado? Tá aqui, tá todo mundo aqui. Mas parece que vocês sumiram, velho. Parece que, tipo... Parece que esses números que eu tenho aqui é só fantasma, mano. Parece que eu comprei seguidor, velho. Tá ligado? Então, essa semana eu fiz um... Uma brincadeira aqui. Perdi 10, 15 mil seguidor. E aí, alguns streamers, né? Mandaram mensagem. Falei, pô, mano, não faz isso. Porque eu tô perdendo seguidor aqui e tal. Também, mano... Sinceramente, eu não tô nem... Vem aí, mano. Eu quero é que vocês vá embora. Se vocês só querem alguma coisa aqui. Vaza fora. Tô em busca de fãs e gente que vai tá comigo. Pelo que deve é. Porque o dia que eu estiver lá embaixo, a única coisa que eu vou precisar é de vocês. Tchau, 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 tchau.